Tem uma pessoa me chamando ali Meu Deus, o que eu quero te chamar aqui? Meu pai Meu pai de amor 15 anos 15 anos Quantos anos você tem? Quantos anos? Quantos anos Você tem vivido? Será que nós temos entendido o amor do pai? Será que nós temos entendido Que nós podemos chamar pelo pai e ele nos ouve? Será? Mas nesta noite Ele quer nos lembrar quantos anos nós temos E antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe O Senhor já sonhava com você Ele já tinha um plano para a sua vida É por isso que você chegou até aqui É por isso que eu estou vivo É por isso que você está vivo Deus tem um plano na sua vida Deus tem um plano na sua vida Deus tem um plano na sua vida Mas de repente você se pergunta Então, que plano é esse? Que plano é esse? Você pode olhar a sua história E dizer Tantas coisas me marcaram Tantas dores E muitas vezes você pensa Pra que eu nasci? Porque eu nasci Qual a diferença faz a minha vida na terra? Eu tenho corrido atrás de tantas coisas Eu olho de um lado Dificuldades Eu olho do outro Problemas Mas também você pode olhar pra você e dizer Eu tenho uma vida feliz Eu sinto o amor do Senhor na minha vida Mas das duas maneiras Nós não podemos esquecer Que nós precisamos Do Pai Celestial Se estamos bem Ele tem cuidado de nós Se não estamos bem Chegamos até aqui Porque Ele tem nos sustentado De todas as maneiras O Pai tem cuidado de mim Tem cuidado de você Tem cuidado de nós Somos privilegiados Nascemos no coração do Pai Para fazer a diferença Nas nossas gerações Quantos anos você tem? Qual foi o dia que você levantou A sua mão E disse Senhor Eu me entrego Eu me rendo aos teus pés Eu quero a tua presença Quanto tempo faz? Quando o Pai chega O Pai Celestial A nossa história muda Tudo fica novo Tudo fica diferente Quantos anos você tem? Eu quero dizer para nós Nesta noite Não importa Não importa Não importa quantos anos já passaram Mas esta noite É uma noite É uma noite de renovo É uma noite de transformação É uma noite onde nós podemos Refletir em poucos minutos E dizer Eu quero a vida De Deus em mim Eu tenho vivido O melhor de Deus Mas eu quero Que nesta noite O Espírito do Senhor Que paira sobre este lugar Venha nos trazer Um renovo Sobrenatural 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 O que queres que eu te faça? Filha! O que queres que eu te faça? Filho! Você quer ir além? Você quer mais de mim? Você quer uma porção maior? Ou você precisa de uma cura? Você quer que o Espírito Santo marque a sua história? Glória àquela verdadeira que Ele escreveu antes de ser formado no ventre da tua mãe. E situações surgiram e distorceram o seu caminho. Mas hoje a glória de Deus está sobre este lugar. E as trometas celestiais, os anjos vão tocar. Os anjos vão tocar. Os anjos vão tocar. E a glória de Deus vai descer e vai te alcançar. Que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que o Senhor te faça? O que queres que o Papai Celestial te faça? Você precisa? Você precisa? Você quer um tempo novo? Não importa o que é. Não importa como. Ele quer marcar. Hoje. Hoje. Trazendo um renovo. Trazendo uma restauração. Trazendo novidade de vida. Trazendo coisas que você não conhece. Clama a mim. Clama a mim. Clama a mim. Clama a mim. E eu vou te responder. Coisas grandes e ocultas. Que não sabemos ainda. E se você quer realmente essa bênção do Senhor. Você vai ficar de pé no seu lugar. E você vai levantar as mãos ao Pai. E vai dizer. Fale pra Ele. Fale pra Ele. Fale pra Ele. Chama o Papai. 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 Você que está lá atrás. Lá no final. O Papai te toca. O Papai te toca. O Papai te vê. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Chame por Ele. Chame. Oh. 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 Papai. 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 Oh. Manifesta a Tua glória. Manifesta a Tua glória. Manifesta a Tua glória. Manifesta. Manifesta, Papai. Oh. Anjos do Senhor. Anjos do Senhor. Anjos do Senhor. Trabalha, 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 trabalha Trabalha, trabalha Qual é a área que você precisa agora que o papai te toca? Fale com ele agora Levante as suas mãos bem alto mesmo, isso Fale com ele agora Ah papai, até aqui foi maravilhoso Mas eu quero o sobrenatural Eu quero o sobrenatural Ah papai, até aqui eu não vi nada Mas a partir de hoje eu vou ver Eu vou ver Seus olhos estão sendo abertos Abra os seus olhos Abra os seus olhos Abra os seus olhos Veja, 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 veja É cura É o seu casamento Ah, é aquele lugar no seu coração Que ninguém nunca viu Ninguém nunca sabe Você nunca compartilhou Fale pro papai agora Porque vai ser imediato É agora É agora É agora É agora É agora Operando o Senhor Operando o Senhor Que ele impedirá Operando o Senhor Isso se solta Se solta Se entrega Receba A Cura A Cura 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 nos pensamentos, cura das atitudes, cura a cura de Deus, a cura de Deus, a cura de Os anjos do Senhor estão trabalhando 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 Ele tem uma grande obra para realizar Ele tem uma grande obra para realizar Seja restaurado agora Seja restaurado Sua mente está sendo tocada agora Esses pensamentos estão caindo por terra Essa visão distorcida Está sendo agora desfeita em nome de Jesus Agora Agora Porque a glória de Deus Aqui e te toca A glória de Deus te toca Há um movimento a glória de Deus aqui Há um movimento a glória de Deus 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 Mais, 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 mais Orfandade, orfandade, orfandade Cai por terra Orfandade, cai por terra Orfandade, cai por terra Não somos órgãos Não somos órgãos Não somos órgãos Não somos órgãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus O papai te toca Papai te toca e preste atenção Você vai correr agora no seu lugar Correndo para os braços do pai Eu vou contar até três E você vai correr aonde você está E você vai alcançar Porque o papai te tocou Eu vejo a glória de Deus Se você tem a visão aberta Veja o reboliço que está acontecendo Neste lugar Corre, alcança a sua vitória Corre, alcança, corre, alcança Oh papai, de braços abertos Corre, alcança, corre, alcança Corre, alcança, corre, alcança Corre, corre mais rápido Corre, corre, corre Aleluia, aleluia Aleluia E agora Agora Você vai dar um salto Juntos e você vai dizer Cheguei Eu vou contar até três Presta atenção Quando nós abrimos a nossa boca Na autoridade do Senhor Reconhecendo que nós somos O inferno Bate em retirada E a glória de Deus desce E a glória de Deus está neste lugar Então eu vou contar até três E você vai dar um salto E vai dizer Cheguei papai Um Você vai chegar Dois A vitória é tua Três Cheguei E você vai dar um salto E você vai dar um salto E você vai dar um salto Aleluia!